E desse ponto aí, quando que você achou que tava seguro o suficiente pra participar do teu primeiro concurso de tatuagem? Então assim, daí... Quanto tempo depois de começar? Assim, eu abri meu estúdio, eu comecei, eu tatuei o Ernesto, com seis meses depois eu já abri o estúdio, então eu fui de cara... Que é o teu amigo de Marmeleno, né? É, esse cara que me deu a máquina. Então com seis meses eu já fui de cara. Falei, eu vou abrir meu estúdio e abri. Só que eu não tava contento, por quê? Eu olhava os tatuadores da região, eu achava todos eles muito bons. Mas pra mim, eu tenho acreditado comigo mesmo, assim, tudo que eu conheço, o muito que eu conheço pra mim é pouco. Sabe, eu tenho muito essa lógica comigo, assim, tudo que eu sei pra mim é pouco. Eu preciso demais, eu gosto de estar sempre bem a par da evolução, das coisas novas, etc. Eu sempre fui assim. E daí eu falei, cara, esse cara tatuou muito bem, mas eu quero mais. Eu quero mais além. E certo dia eu tava tendo uma... Aqui na antiga rodoviária aqui em Meutrão tinha uma banca de revistas e eu cheguei ali e falei, cara, vou tentar comprar umas revistas de tatu. Cheguei ali e tinha uma revista e naquela revista, e era final do ano, era final do ano de 2015. Em meados de janeiro de 2016 ia ter um concurso no Rio de Janeiro de tatuagem. Mas eu não sabia que existia esses concursos, não tinha nem lógica que existia isso, né. E naquela época vinha tudo pra revista, assim, né. Porque eu não... O Facebook tava entrando, o Instagram era novo ainda e tal. E eu não acompanhava muita coisa da internet. Então eu tomei conhecimento por ali. E falei, cara, eu vou ir nesse evento. Era três dias de evento no Rio de Janeiro, eu não conhecia nada lá. Falei, vou lá. Somei tudo que eu tinha guardado, juntei uns troquinhos ali, uns troquinhos lá. Falei, cara, é agora. Me mandei. Eu fui com o dinheiro da passagem de ida e de volta. E o dinheiro deu uma entrada pro evento. Na época era 80 reais de evento. Como a cidade de São Paulo é muito grande, você paga a entrada. Se você sair, você paga de novo. Por causa que assim você evita roubo, essas coisas. Porque pessoas que ficam entrando e saindo ali, às vezes, eles não conseguem ter controle. É muita gente. Então eu fui com o dinheiro da entrada de um dia. Um dia. Eu tinha a passagem de ida e de volta. E o dinheiro pra mim ficar os três dias no hotel. Só que eu pensei comigo, pô, cara. Se eu quero ficar os três dias, eu não vou conseguir. Porque eu tenho dinheiro do hotel pra dois dias. Então o que eu fiz? Eu tenho dinheiro do hotel pra três dias. Eu tirei uma diária do hotel e fiquei dois dias no evento. Falei, é agora. E esse evento é um dos maiores eventos do mundo que aconteceu no Rio de Janeiro. A Tatuíque. E eu falei, é agora. Vou ficar dois dias e esses dois dias eu vou ficar totalmente vidrado no que acontece lá dentro. Quando eu entro dentro do evento, gigantesco. Porque lá era uma imensidão. Eu levei um choque de realidade assim, gigante, cara. Porque quando eu entrei, a primeira stand que eu vi foi um stand de uns caras da Rússia, cara. Uns patrocinados de uma marca chamada Cheyenne. De tatuagem, de máquina. E era tudo tatuador russo que tá dentro daquele stand, cara. E a hora que eu olho aquilo, eu falei, caramba. O que é isso? Eu acostumado com o mundinho aqui. E o Brasil não era tão forte na tatuagem naquela época. E a tatuagem realista era bem simples, mas era considerada realismo. Quando eu entrei e vi aquilo, eu falei, nossa, cara. O que é isso? Naquela época, as máquinas de tatuagem, aquelas barulhentas, que muita gente usa, até eu inclusive. E eles já usavam aquelas máquinas em forma de caneta. A gente chama de penha, como se fosse uma caneta. Pra mim, aquilo ali era uma coisa alienígena. Como eu tava há seis meses no mundo, aquilo ali era uma coisa alienígena. E você não entrava dentro dos stands, né? Desses caras de fora, dos gringos. Então, era um stand, era um 5x5, mais ou menos. Era tudo fechado de vidro, assim, né? Você ficava olhando de fora. E eu cheguei no vidro. Botei até, sabe quando você levava o castigo, que a professora mandava você ficar de frente pro quadro? E eu fiquei assim, ó. De frente pra aquele vidro, olhando os caras tatuar. O primeiro dia, eu cheguei 8 horas da manhã, os portões abriam às 10. Eu fiquei das 10 da noite até a meia-noite lá, cara. Em pé. Sabe que sair no banheiro, pegar um pacote de bolachinha, alguma coisinha ali, e assim, ó. Olhando do jeito que o cara tatuava. Pra mim, que lá foi uma coisa, tipo, surreal, que eu nunca tinha visto. O nível de tatuagem muito alto. No segundo dia, mesma coisa. Cheguei às 10 da manhã, abriu os portões às 10, 8 horas da manhã, eu tava lá. Abriu às 10 horas. Quando deu às 3 e meia, 4 horas da tarde, eu acho que eles se cansaram de ver. Pô, por que aquele cara não sai dali? O cara não se mexe? Será que ele tá cuidando, não segurança? Ele chegou e me chamou. Só que eu não entendi nada em russo, né? E tinha um outro cara que tava com ele, que falava brasileiro. Eu falei, não, eles falaram que gostaram, porque você... Eles nunca viram uma coisa assim. Pode entrar. Ah, falei, agora... Agora, agora, vocês estão lascados, cara. Só que quando eu entrei dentro ali, o russo, eles são muito fechados, sabe? Eles são muito, tipo, metódicos, assim, né? Por exemplo, assim, eu cheguei próximo, mais ou menos, um metro. Eu também não era bobo, né? Falei, pô, não vou chegar em cima do cara ali, atrapalhar o trabalho. Eu cheguei um metro perto do cara, ele falou assim, ó. Ele fez com a mão assim, ó. Se afasta. Não podia ficar muito próximo. Aí eu me retirei, mas eu já tinha visto muito no outro dia. E eu parado. Ele me olhava assim, eu não saía. Ele me olhava, eu não saía. Ele me olhava, eu não saía. Daí ele fez assim... Aí eu cheguei perto. Venceu pelo cansaço. Venceu, não é? Só aquela insistência. Vou ganhar pelo cansaço, assim, cara. Aí eu me lembro que eu fiquei... Aquele dia eu não fiquei até a meia-noite, eu tava muito exausto, cansado. Deu umas dez e meia, assim, eu falei, vou embora e tal. Daí ele me chamou, me deu um abraço e tal. E saí. E daí, cara, cansadíssimo, eu falei, bah, cara, eu vou chegar em casa na segunda-feira. Se eu chegar de manhã, à tarde, eu vou chamar alguém, eu vou tatuar. Tu veja bem, eu cansado. Mas a minha persistência e força de vontade... Eu falei, eu quero pôr em prática isso agora, velho. Vai ser agora. E na saída do evento, tinha um cara que hoje ele é conhecido nacionalmente como um dos melhores desenhistas de realismo no Brasil hoje. Assim, disparado, né? Chamado Charles Lavesso. Se você falar assim, desenho realista Brasil, vai dar Charles Lavesso. Ninguém é melhor ou mais conhecido que ele, assim, no meu ponto de vista, nessa técnica. E ele é... Ele era um cara muito simples, assim. Na época, né, que eu conheci ele. Hoje ele é ainda, mas na época ele era pequeno, ele não era conhecido ainda. E eu saindo do stand, dos caras da Rússia ali, eu dou de cara com ele, velho, na saída da porta, numa mesinha de... Sabe, mesinha de professor? Escola. E uma cadeira de classe de escola, assim, duas cadeirinhas. E ele sentado na cadeira de escola, a mesa de escola, e na frente é uma cadeira de escola. Vazia. E ele vendia os DVDs. Os cursos dele eram DVDs de uma hora. Monta DVD e ele desenhando os desenhos. E eu não conhecia ele pessoalmente. Quando eu cheguei, eu não sabia que ele tinha uma deficiência, né? Ele tem só um braço. Ele tem só o braço esquerdo, né? Ele não tem o braço direito. Ele desenha só com o braço. Eu não sabia, eu nunca tinha anotado. Porque eu vi os vídeos dele só com uma mão, né? Não tinha anotado. Cheguei e falei, opa, tudo bom? Posso sentar? Ele falou assim, pode, fica à vontade. Me pegou na mão, assim, né? Ô, senta aí, tá? Quer tomar um café? Quer tomar alguma coisa? Então eu falei, não, 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 tô tranquilo. Ele com uma jarinha de café, cara. Num evento daquele tamanho. Cara, e o evento era tão grande. Tinha o Minotauro, os lutadores do UFC. Tava Record. Tinha estande da Globo. Um evento gigantesmo. Gigantermo, assim, né? Grande mesmo. Grande. E ele na porta, cara, sentado. Aquele cara, eu falei, meu, como é que esse cara tá aqui, velho? Porque ele, pra mim, ele era uma lenda. E até hoje, ele é considerado uma lenda. Hoje não é mais aquele coitado, né? Hoje o bicho é um... Uma referência. Uma referência no país e fora. E eu troquei muita ideia. Falei, cara, Charles do céu, cara. Eu tô quase... Eu mostrei a mão pra ele, tava assim. Falei, olha isso aqui, cara. Eu sou muito teu fã, muito teu fã. Ele me agradeceu, olhou meus desenhos, mostrei os desenhos. Claro, não tinha nenhum nível próximo dele, né? Ele mostrou os desenhos dele. Ele pegou a mochilinha dele e me mostrou assim. Olha aqui, veja isso e tal. Falei, vou te dar um presente. Cara, olha o que ele falou. Vou dar um presente. Falei, bem, vou desbaiar aqui agora. Era muito fã do cara. Ele me deu um DVD, assim, com um curso gratuito. Ele me deu, cara. Ele falou, cara, tô muito feliz de ter conhecido você. Não sei se pouca gente não ia lá, né? Ele ficou, se sentiu muito eslongeado de ter chegado e tal. E ele falou assim, Vanto, cara. Me chamou de Vanto, né? Ele falou, cara, muito prazer em te conhecer, cara. Uma hora dessa vamos se ver. Eu falei, velho, não vai dar, mano. Eu moro longe pra caralho. Ele falou, você é de onde? Eu falei, cara, eu sou lá de Francisco Beltrão. Eu falei, cara, nem conheço o que é isso. Eu falei, velho, eu sou lá do sul do fim do mundo. Ele falou, caramba. E tu veio pra cá? Tá fazendo o quê? Eu expliquei a situação. Ele falou, não, não. Então vai dar certo. Tua persistência vai dar certo. E dali eu saí, já fui direto pra rodoviária. Peguei o busão. Deu nove horas do Rio a São Paulo. E do São Paulo pra cá deu mais doze de viagem. Nossa, que ansadérimo, cara. Cheguei na segunda achando que ia chegar mais cedo. Cheguei na segunda, eram as cinco horas da tarde. Nossa. À noite, sete horas da noite, eu fiz a tatuagem. À vontade, falava mais, cara. Mas ali que eu comecei, daí eu não parei mais. Mas saindo dessa trajetória, o meu compadre fez o primeiro evento de tatuagem aqui na região. Ele fez em Dionísio Serqueira e lá que eu fui participar. E isso foi depois de três meses que eu saí da primeira tatuagem que eu tentei fazer realista, que eu vim do maior evento do mundo, que era a 9 de janeiro. Eu, com três meses, fui participar do evento dele que aconteceu em Dionísio Serqueira. Ali eu ganhei meu primeiro prêmio. Foi surreal. Então eu tive uma evolução bem grande em pouco período. Mas isso tudo para os esforços da vontade. Sempre com muita persistência, né? Extremamente. Sempre muito dedicado. Muito, muito. Extremamente. E dali eu não parei mais. Ali eu sempre fui. Mas claro, não é só de vitórias que a gente sobrevive. Eu participei de muito mais eventos do que eu ganhei. Muitos mais. Então eu participei de vários eventos. Não é fácil você chegar no evento e falar assim, vou ganhar todos. Não. Às vezes tu participa de quatro, você ganha um. Mas a minha ideia nunca foi o prêmio em si. É legal você ganhar um prêmio. É legal você ser conhecido. Mas o meu fator principal, que eu penso comigo, o prêmio é a consequência do teu trabalho. O valor financeiro que te agrega é uma consequência do teu trabalho. Então o meu foco maior é sempre ter um trabalho assim que eu... Pô, esse ficou legal. E desses concursos todos, Vandos? Qual que você acha assim... Esse é o que mais me orgulha? Pelo nível que você viu lá e ser o primeiro lugar num concurso de alto nível. Tem algum que você... Tem. Tem um que me chama muita atenção. O primeiro foi o primeiro, né? O primeiro que... Nossa, foi fantástico. Fantástico. E assim... Hoje, se tu for participar num evento aqui no Brasil... O problema é assim... O brasileiro é extremamente competitivo. Extremamente. Por mais que os caras falem assim... Os gringos são melhores. Não, cara. O Brasil bate de frente assim... É como eu vou falar... Os gringos são Real Madrid no futebol, né? E o Brasil seria Flamengo, Palmeiras. Não. Hoje em dia é nível do mesmo... Tá equilibrado. Tá muito equilibrado. E o Brasil hoje... Pra você participar num evento no Brasil... Qualquer evento que você vai... Era um evento que seja fraco. É todos os tatuadores do alto nível. Se você pegar 10 tatuadores... 9 vão ser alto. Então o Brasil tá muito alto. O nível do Brasil. Então assim... Se participar num evento no Brasil hoje... Se você ganhar um evento no Brasil... Você pode se sentir muito bem orgulhoso. Porque é difícil. Evento presencial é muito difícil. Mas o qual que mais assim... Que pô... Pra mim foi uma coisa diferente... Que eu fui também com o Bob... Que é meu compadre e tal... Padrinho da minha filha... A gente foi pra Buenos Aires. Lá em Buenos Aires aconteceu... Freak Tatu. O nome do evento. Freak Tatu. E nesse evento... Quem tava organizando... É o casal mais tatuado do Guinness Book. O casal mais tatuado do mundo. Eles são os organizadores desse evento. Até não tá mais existindo esse evento. E quando eu fiquei sabendo que era esse casal... Falei... Cara, eu vou ter que ir, velho. Nossa, imagina. Eu vou lá em Buenos Aires e tal. Chegando lá... Era um evento muito bacana. Grande. E ali que eu ganhei um dos prêmios que mais... Marcou. Mais me marcou. Pô... Porque foi um evento do casal mais tatuado do mundo. Tinha até um negocinho do Guinness Book lá. Pô, cara. Eu falei... Nossa, o ano que eu cheguei, cara. Tava faceirão. Tava começando a minha carreira. Foi um evento que mais me marcou, assim. Que me chamou mais atenção. De todos os meus troféus que eu tenho... Ele é o mais feinho e sem graça que tem. Ele é pequenininho, assim. Não tem graça. Enquanto os brasileiros fazem aqueles eventos... Aqueles troféus gigantes, né? Bonito e tal. Mas eu não ligo para isso, né? Mas foi o mais simples. Ele é um dos mais importantes que eu gosto, assim. Foi uma viagem bacana. Foi uma experiência diferente. E me chamou muito a atenção. Foi um dos meus... O segundo evento, assim, que eu falo assim... Esse é importante pra caramba. E os outros? Todos eu gosto. Mas aqui eles têm um temperinho a mais, sabe? Mas aqui eles têm um temperinho a mais, sabe? Mas aqui eles têm um temperinho a mais, sabe? Mas aqui eles têm um temperinho a mais, sabe? Mas aqui eles têm um temperinho a mais, sabe? Mas aqui eles têm um temperinho a mais, sabe? Mas aqui eles têm um temperinho a mais, sabe? Tchau.